Vem pro fute, vem, vem pro fute, hashtag vem pro fute, o futebol, ó, tá estralando, tá pegado, ó, é só Aê, vem pro fute, vem pro fute, que aqui é só tapa de qualidade na xereca da novinha, o filha da puta, vem que vem Puta que pariu, puta que pariu, DJ Tina passou e tô em viva, é de seguida, vai pro trás, vai pro trás Esse é o DJ Genata, piqui jogador, cara, esse é o DJ Genata, piqui jogador, cara, ele pega, pega, come, come no final é forte, abraço, ele pega, pega, come, come, só forte abraço fia Pega, pega, come, come, no final é forte abraço Pega, pega, come, come, forte abraço Esse é o DJ que na tapique jogador Esse é o DJ que na tapique jogador Pega, pega, come, come, no final é forte abraço Pega, pega, come, come, forte abraço Os menor do 12 é atacante profista Os menor do 12 é atacante profista Eles beijam o gramado, entra no campo, empurra a bola na novinha Vai bolar da porra na xereca Puta que barril, puta que barril, DJ Tina tá soltando em vida Fala com o trem, fala, fala com o trem, fala Fala com o trem, fala com o trem Fala com o trem Fala com o trem Obrigado.